Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Gente, aqui, olha que interessante. Aqui são exatamente 9h15, mais ou menos, da noite, certo? Eu estou lá na sala, editando um vídeo, que eu acabei de fazer um vídeo hoje. Aí começou a fazer um barulhão aqui no fundo, né? E eu tenho uma janela aqui da cozinha, uma janela que eu deixo sempre aberta para correr um ar, né? Aí começou uma bateção aqui, eu levei um susto, eu corri aqui para ver. O Dereck ainda está dormindo. Gente, olha o que é que está fazendo esse barulhão, que caiu aqui dentro da janela. Surpresa para vocês. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha, gente, aqui na minha cozinha, gente, olha que bonitinho. Olha, que coisa mais linda. É um filhote de coruja. É um filhote de coruja. Olha que graça, gente. Eu não sei se é um filhote, se é um adulto, eu acho que é um filhote. Um filhote. Está um pouco assustado. Olha que coisa mais linda, gente. É um presente, é um presente aqui. A vida na roça tem dessas, né? A natureza, como a gente está inserido aqui no habitat deles, né? Então, eles aparecem aqui na casa da gente. Para mim, é uma visita maravilhosa. É um presente. Olha que coisa mais linda, gente. E eu vim gravar aqui para dividir com vocês. Olha que coisa linda, gente. Me parece um filhote de coruja buraqueira. Elas têm vários nomes, essas corujas. Eu vou gravar, tá? E aí eu quero ver se eu consigo pegá-la para colocar lá fora, para ela voltar à natureza. Tá bom, gente? Mas olha que linda. Olha, gente, que linda, olha. Olha que coisa mais linda, meu dígio. Tá assustada. Que linda, viu? Linda, linda, linda. Tá assustada. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha, gente, olha. Não vou fazer mal para você. Não vou fazer mal para você. Oh, meu dígio. Olha, gente, se não é um presente da natureza, gente, que coisa mais linda. É uma visita maravilhosa, não, gente? São coisas que acontecem aqui na roça, que eu fico maravilhado. Cada dia eu me surpreendo. Cada dia eu me surpreendo. Aliás, a natureza me surpreende, né? Com essas visitas ilustres, assim. Olha que coisa mais linda. Fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. E sempre que vocês encontrarem aí, porque esses bichinhos também aparecem na cidade, né? Qualquer bichinho, seja uma ave, seja um bichinho silvestre, não judie, não maltrate. Volte ele à natureza, que é a casa deles, né? Nós estamos invadindo o espaço deles. E é mansinha, gente, mansinha, mansinha. Ela está um pouco assustada, porque ela está tentando sair. Eu vou soltá-la, tá? Para ela não se machucar, porque talvez ela fique... Olha, gente. Lindinha. Bom, gente, eu vou pegá-la agora com todo o cuidado, porque ela está ali. Ela está toda assustadinha, está vendo? E aí eu vou soltá-la, tá bom? Foi só que eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês a beleza da natureza, ok? E é isso. Vamos ver, né? Vou pegar ela aqui para poder soltá-la, para não machucar. Olha, gente, eu vou pegar ela com todo o cuidado aqui, ó. Vou soltá-la, tá? Vou abrir a janela. Vou abrir a janela. Aí, aí, aí. Ela está brincando aqui. Ó. Deixa eu virar a câmera para vocês verem ela indo embora. Ó, gente, soltei ela. Aqui da janela. E olha, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Olha que linda, que noite linda que está aqui. Lua linda. Bom, gente, eu quis gravar. Eu queria mostrar para vocês, né? Ela indo embora. Eu coloquei aquela abinha aqui no alpendre aqui da janela. Achei que eu fosse conseguir gravando ela lá voando aos poucos, né? Ela saí bem de mansinho, assim. Mas antes de eu colocar ela aqui, ela já pegou e voou e foi lá para o mundo dela. Então, infelizmente, não deu para vocês verem, né? Mas é isso aí, né? Eu fiz mais uma vez o meu papel e eu me sinto bem. Eu me sinto bem que eu estou fazendo a minha parte, né? Estou fazendo a minha parte. E o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Façam o mesmo, viu? Façam o mesmo que os bichinhos têm direito à vida também, né? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, faça parte da família de volta para o sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou!